Atual Ministro de Justiça, nós somos Laclo One, Manuel Cárceres da Costa, foi apoio na cidade básica da vítima de desastres naturais e a posto administrativo Laclo, município Manatuto. Essa é a necessidade básica, né? Foi apoio na vítima de Sira e município Manatuto, né? Mas a contribuição de Laclo One, Sira, né? Serviço e Adili, não aceita apoio balão do governo e do Centro de Logística Nacional, incluindo o Ministério Coordenador Assunto Econômico. Há foi na entrega apoio humanitário, né? Manuel Cárceres agradece para Laclo One Sira e para a contribuição de apoio na vítima de desastres naturais e a Laclo, e para a rua Azur, né? Belhacman Sussar, né? Vítima Sira enfrenta. Eu quero agradecer o look para Laclo One, Hoututo, Laclo One Sira, né? Que ano inel na fatica, texira na Laclo One, Laclo One, quarters de Álvaro, por uma desastres naturais eancer, né? em Rai Moriswate, depois da inundação, 4 de abril de 2021. Hoje nós somos fós, nós somos por mim, nós somos minas, nós somos Icã Calen, nós ajudamos a nós, nós entregamos a gente para a gente que o Chef Sukunay Lima, o Chef Aldeia Sira, nós temos a gente para fazer o que precisa. Aproveito a oportunidade, agradecemos ao Governo, ao Sr. Ministro Mekai, ao Sr. Presidente CLN, nós temos o pedido, nós temos a gente, nós somos fós-balos, 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 nós somos fós-balos e nós somos fós-balos. Administrador Municipio Manatuto, Fernando Júnior Hateten, apoio na cidade básica Hireknebe, município Manatuto, Simo, Rússia, Governo, ONG, companhia no pessoal balão, se refaz a uma vítima de desastres naturais, a moto uma caia em atos tolo, rito no licenciar, compostos e postos administrativos NEN. E a postos NEN acontece outro, mas não há dados, há vítimas, há fixos, pós engrenhar, até presenta ela na cidade, a gente se informe do formular, mas provavelmente não há dúvidas, mas você descobre, sinta o dia a oragem, porque foi só com o seu doméstimo há Burran Haruah and buscar palavra, mas há dados preliminares, mas 빼om, por exemplo, até agora, a cidade que está couples química e saindo para as ruas de de法o municipal, fica no ensaio aosed beholdagintes do todo o dia de Caliúr, A parte do governo, a parte do Ministério do Centro de Solidariedade do município, nós estamos atendendo o nosso trabalho. Administrador Pusto Administrativo Lá Cló, Semel Rodrigues Pereira, Hanesan Lá Cló uan, orgulho e agradeço pelo cló uan Sirenebe, Bukamores e a capital dele, e doming bot, e de acordo com o Sirenebe vítima Sirene Frenta da Daun. A parte do Sirene Frenta da Daun, a parte do Sirene Frenta da Daun. A parte do Sirene Frenta da Daun, a parte do Sirene Frenta da Daun. A parte do Sirene Frenta da Daun, a parte do Sirene Frenta da Daun. a rainha, a tomanda desbaixante em polos milímetros A gente pode ver o seu poder de São Moris, e a gente pode ver o seu lado. Almedo de Santos, Jacinto Fouca, Zeman.